Se já estamos misturando as meias, dividindo mesmo o endredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta, no seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando eu corro pra você assustada, você meu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você me deu a cópia da chave O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar ao seu lado toda manhã Ouvi seu bonde e um café, tô achando as fotos da gente Correndo no quintal, os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos Bengala e crochê Até o final, eu e você Eu quero acordar ao seu lado toda manhã Ouvi seu bonde e um café, tô achando as fotos da gente Correndo no quintal, os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos Bengala e crochê Até o final, eu e você Até o final, eu e você Até o final, eu e você Amém